Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada Asa Branca. Pessoal, você aí que gosta de pescar, você que gosta de pescar peixe grande, vou te fazer um convite. Rancho do Pescador Viagens está fazendo um grupo para pescar aqui no Rio Araguaia no ano de 2021. A data está aí na tela. É um grupo pequeno, são poucas vagas, mas você vai vir com muito conforto, com muita segurança. E você vai ter toda a assessoria minha do Rancho do Pescador Viagens acompanhando a semana toda da sua pescaria. Faz a sua reserva, vem pescar com quem entende de pesca. Sabe uma das coisas que vai estar te esperando no Rio Araguaia? Dá uma olhada aqui, isso que vai te esperar. Olá, para você, muito bom dia. Mais uma vez eu estou no Rio Araguaia. Mas nossa pescaria hoje não é de peixe grande, hoje a gente não vai fazer muita força. Mas vamos atrás de um peixe que é extremamente esportivo e que você acha em grande quantidade aqui no Rio Araguaia. A intenção hoje é pescar o apapá, conhecida como dourada, um peixe brigador, um peixe que salta quando você fisga e que a gente acha muito, muito, principalmente nas corredeirinhas, os lugares aqui que eles chamam de pé de banco, quando a água vem, rasinha e afunda, forma um canalzinho, é ali que a dourada costuma ficar. A gente deve achar também curvina, cachorra, palmito, tem muito peixe nesse Rio Araguaia. E é isso que a gente vai mostrar hoje para vocês. Vem comigo, eu sou o Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador. Vamos lá, antes de começar, só mostrar o conjuntinho que eu estou usando. Uma garretilinha de perfil baixo, montado numa vara Intergrim, Intergrim Esmeralda, 17 libras. Linha de multifilamento, essa é uma linha também da Intergrim, 0,14 milímetros. Eu acredito que deve ter aí 15, 17 libras de resistência. Normalmente a gente pesca sem chumbada, mas eu vou começar com um chumbinho pequeno, um girador, fiz um chicotezinho aqui, torcido, um anzolzinho encastuado 2 barra 0 e a nossa isca é o lambarizinho. E essa é uma pescaria extremamente simples. Não sei se vocês percebem, a água corre aqui, diferente. Você joga na corredeira, vai soltando linha, trava, mexe a sua isca, solta a linha, trava, vai mexendo a isca. É nessa descida que o apapá costuma pegar. Chegou num determinado ponto, não pegou nada, você recolhe, começa tudo de novo. Na primeira descida, e é esse que a gente está procurando. Olha lá, vem pulando, pulando. Essa pescaria, ela é incrível, incrível, incrível. Dá um pulo aqui, peixe. Dá um pulo aí. Ah, escapou. Não, tá aqui. Achei que tinha perdido o peixe. Vai, pula aí na frente para todo mundo te ver. Vem, vem, vem. Pula, pula, pula. Nossa, que peixe lindo, gente. Que peixe lindo. Mais um, mais um. Olha, olha. Se você não conhece, esse é o apapá. Peixe extremamente violento aqui do Rio Araguaia. Vamos só esperar passar essa onda aí. Passou uma canoa. Vamos tirar você, peixe. Não estava nem preparado ainda. Vem com a boca aberta, hein? Aí, aí, aí. Não, 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 não. Ó, pessoal, antes de eu subir o peixe, essa linha embaixo dele aqui é puro espinho. Como eu estou de luva, a gente consegue pegar. Mas se você não tiver, toma muito cuidado. Olha aí. Olha aí. Eu vou soltar o alicate e você não pula, hein? Olha que beleza. Olha que beleza de peixe. Obrigado, viu? Obrigado. Vai embora, vai embora. Vamos lá, gente, ó. Mais um lambarezinho. Nossa senhora. Aô. Vem pulando, peixe. Você pegou na caída. Vem, 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 vem. Quer pular de cá, peixe? Então vem pular de cá. Vai. Sobe aí, sobe aí. Nossa, que coisa linda, gente. Chega. De novo. Pula, 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 pula. Nossa. Peixe bravo. Aqui tá bem no rasinho, ó. Ele não tem pra onde correr, ó. Chega, né? Vamos subir aqui. Pula as coisas do lado de cá. Vai pular de novo, não? Aí, cansou, né? É. Sem me machucar, né? O peixe. Vai, 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 vai. Olha aí, olha que beleza. Olha que beleza. Olha aí. Incrível, gente. Essa num peixe bravo é esse aqui. Vai, vambora. Vambora. Segura ele um pouco. Ó, a correnteza é muito forte. Ele já vai virando. Vai embora. Aí. Aí, gente, ó. Terceiro lambari. E, ó, dá uma olhada no encastuado. Ó, já tá ficando tudo torto já. Dá batida do peixe. Vamos ver, hein? Terceiro lambari. Vamos jogar lá e ver o que acontece. Vai pular, peixe? Vai, vai, vai. Não vai pular? Cachorra. Tava demorando pra se aparecer. Olha lá. Olha lá. Cachorra facão. Olha o tamanho disso. Vamos pegar sem alicate aqui. Sem fazer bagunça. Me deu um banho, peixe. Olha aí, ó. Peixe vampiro. Vai. Tá gostando? Quer pescar sim? Rancho do Pescador Viagens. Tá aí a nossa data pra maio de 2021. Brincadeira hoje é leve, mas assim, ó. Uma isca, uma ação. É realmente incrível. A gente vai sair pro intervalo e daqui um pouquinho a gente tá de volta. A gente vai sair pro intervalo e daqui um pouquinho a gente vai sair pro intervalo e 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 vai sair pro interval